De 93, vai quem trabalha? Trabalha pro trevão Olha a hora da madrugada Nós trabalhar na construtora Aê Bolsonaro Meu voto é seu ladrão É nós, seu governo Eu vou botar no seu Bolsonaro Tem dinheiro, porra Que não acaba mais Tem dinheiro em casa Ó, vamos encerrar por aí Porque nós tem que arrancar Então pronto, vamos arrancar mais Aê Bolsonaro Tem que ser ladrão, eu vou botar no seu Filha da puta O Lula tem que ganhar de novo, porra Tudo dois Ó, velho Ó, velho Ui, ui, ui Puxa, puxa Afi, Maria Aqui, escuro Ah, quer capar Quer capar Afi Afi Tudo dois, tudo dois, mano É tudo dois Ó, ó, pirâmide Ó, pirâmide Ó, pirâmide Passa nada, passa nada Ativa, nós, porra É nós mesmo que corta Olha o trocadinho Ah, trocadinho aqui, ó Olha o trocadinho É pro Jack Ó, pirâmide Obrigado.